Música Música Ei, 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 ei Vem, ó, ó Selfie de frente Se for dois caras Aí mete a mão Eu sei dois, vem, eu sei dois Aí já mete a mão Caralho, eu vou sair do aqui O cara corre, velho Eu mete a mão Hoje eu trouxe um moleque aí, né Vou passar algumas coisas pra ele aqui Mas eu já dei alguns toques, né Pra eles E eles aprendem muito rápido, sabe Estão treinando com o Glover aqui, né Na classe da molecada aqui É um trabalho com eles Eu acho que vão bem pra caramba Não tá não Agora já era E estão, pô Estão bem pra caramba, né Futuros campeões aí Isso, é o que você tá fazendo Mas quando eu jogo reto Difícil aí, ó É, não É fácil E o pai puxa eles demais também, né Eles gostam O melhor de tudo é que eles gostam da Da liga É... 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 Eu vou subterrindo É... É... ee... Então vai São, e h aprèsências O que é esse cara? Você quer ver você em Tom Square? Eu gosto desse lugar. O 1-1, quem é que você ganha, é muito dinheiro. Esse é o meu terceiro time jogando no Garden, mas eu tenho que fazer o feijão desde o ano passado. É o mesmo área, está tudo voltando para mim agora. Vou conseguir um golpe como o ano passado também. Essa é a parte do segundo lugar. A cabra vai ficar bem no poster, como um evento principal. Vocês estão entrando no Paraises, espero no próximo ano eu poder fazer um evento principal para que toda a gente venha me pelar no poster. Estou muito emocionado, muito contento de estar aqui. Eu, em todas as minhas peleas, sempre busco finalizar, e esse é o meu objetivo. Desde há muito tempo eu queria conhecer New York, por ter a oportunidade de estar sendo incrível. Está grande, sim. Estou feliz, irmão. Peleando aqui vai ser algo incrível para mim. A qual é? A 146 mil? A A 137 mil? A A 137 mil? A 137 mil? A 137 mil? E aí, Christy. Aqui em Time Square, com a Tom Espel. Tom, eu imagino que o último último mês foi o que você tem? É um momento, para ser honesto. Fazer o treinamento de treinamento de treinamento. Eu não, para ser honesto, dois meses não é um treinamento, especialmente quando você está lutando em um mundo. É sempre tipo, eu vou ficar tudo bem por dois meses, mas eu tenho trabalhado meu tempo todo por isso. Eu tenho sido envolvido com o marxão de treinamento desde que eu era 8 anos, algo assim, eu tenho 30 anos agora, então, sim, eu acho que é um tempo de treinamento de treinamento. O último seis, seis meses, não é realmente vai fazer uma diferença durante quase 20 anos, então, sim, eu estou ansitando, estou ansitando, estou ansitando. Oi, meu nome é Nina, eu estou aqui com... Tom. Tom. Em queira, eles estão invadindo nós. Quem você gostaria de fazer na sua equipe? Três lutas? Você vai enfrentar eles? Você vai enfrentar eles? Você vai enfrentar eles? Você vai enfrentar eles? Isso, Alex Pereira, é muito escurrito, então eu vou ter que ele. Sim. Solta-se apontado, Yuri Prohasco, com a coisa que eu estou com o seu corpo, então, em geral, é muito escurrito. Então, eles dois. Sim, eles dois. Você vai usar sua roupa antes de você? Você vai usar sua roupa antes de você? Eu vou usar sua roupa antes de você? Um tempo solido. Isso é muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. Bem, agora você sabe. Eu tenho muito costume de jogar, mas... As vezes que eu joguei foi bem divertido. Joguei com os meus filhos. Sempre perco no jogo. Vamos ver agora. Mas tá diferente aí, hein? Os caras deram uma maquiada aí. Os caras do jogo... Tá magrinho? Tá magrinho, mano. Como é o jogo com os Stars e o seu campeão? É... 4,5. Acho que 4,5 tá bom. É, 4,5 tá bom. Mas... De repente, depois dessa luta, vamos aumentar. Vamos ver. A gente já sabe como é que tá de cruzado aí no videogame? Já, pô. Tremendo na hora aqui. Vou colocar outra aí agora. Principalmente quem gosta de jogo, né? E gosta da luta, é fã. Pô, a melhor coisa, né? Um presente pra esses caras. É muito real, velho. Pô, cara. Adorei, velho. Até o dedo, o cara foi igual lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, né? Pô, né? Pô, legal. Gostei. Pô, parece... Pô, luta mesmo, real. Ficou muito bom, velho. Ficou muito bom, velho. Ficou muito bom, hein? Olha lá, o cinturão ainda, hein? Shalom. Shalom. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto